Fala aí, quarentenas, tudo beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática básica, só que focado naqueles errinhos comuns que a galera costuma cometer. Então, aproveita aí o tempinho da vinheta, passa um álcool já na mão, e volta que a gente precisa diminuir o nosso nível de bizonhice matemática. Esses erros mais básicos, eles abrangem várias áreas da matemática, mas como a gente não tem todo o tempo do mundo, e vocês não vão aguentar eu falando aqui horas e horas sobre erros comuns em matemática, eu decidi pegar as áreas de maior incidência ao meu ver. Então, a gente vai começar falando pelas frações, áreas distintas das frações, como soma, corte, multiplicação e por aí vai. As operações básicas, adição, subritação, multiplicação e divisão, e vamos terminar falando na parte da radiciação, certo? A gente que é bizonho, a gente precisa de exemplos para ver a coisa acontecendo, certo? Então, vamos começar pelo exemplo 1 aí, para a gente ter total entendimento sobre o assunto. Então, no exemplo 1, a gente vai fazer a soma de 3 quartos mais 2 quintos. Para muita gente, a soma de fração é uma coisa linear, ou seja, seria simplesmente você pegar o numerador da primeira e somar com a da segunda, e o denominador da primeira e somar com a da segunda. Só que isso não é verdade, certo? Então, 3 quartos mais 2 quintos, isso é diferente de 5 nonos, certo? E para quem não sabe, numerador é o número de cima da fração, e o denominador é o número de baixo, certo? Para fazer a soma de frações do modo correto, A gente tem que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mas o que é o MMC? O MMC é aquele artifício que a gente usa para igualar os denominadores das frações, certo? Então, nesse caso aí, para a gente igualar os denominadores, eu tenho 4 como denominador da primeira e 5 como denominador da segunda. Então, uma forma da gente igualar é o quê? Multiplicando o 4 por 5 e o 5 por 4, porque aí a gente vai ter o quê? 20 como denominador das duas frações. Só que, quando a gente multiplica um número embaixo da fração, que é no denominador, a gente tem que multiplicar essa fração pelo mesmo número no numerador, para que a gente não altere a fração, certo? Então, aí eu tenho 3 quartos mais 2 quintos, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por 5 na fração 3 quartos e multiplicar em cima e embaixo por 4 na fração 2 quintos, certo? Com isso, a gente vai ter o quê? 15 sobre 20 mais 8 sobre 20. Tendo igualado os denominadores, a gente pode fazer a nossa soma tranquila. Como é que a gente faz isso? A gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, terminando aí, a gente vai ter o quê? 15 mais 8 dividido por 20, que é a mesma coisa que o quê? 23 sobre 20 ou 23 vinteavos, certo? O exemplo 2 é um pouco mais literal que o exemplo 1, porque a gente está usando letras ao invés de números. Mas ele não é nem um pouquinho diferente, então não precisa de desespero, vai dar tudo certo, beleza? Então, aí no exemplo 2, a gente vai ter A mais B dividido por C mais D. O exemplo 2 é exatamente o caminho inverso do exemplo 1. O que eu quero dizer com isso? A gente vai querer desmembrar essa fração na soma de outras duas. Só que, onde está o erro nisso? O erro é aquele pensamento ainda da soma linear, que é somar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, A mais B dividido por C mais D, isso é diferente de A sobre C mais B sobre D. Então, o jeito certo de a gente fazer isso é o quê? Separar o numerador e deixar o denominador comum, certo? Então, A mais B dividido por C mais D, isso vai ser igual a A dividido por C mais D, mais B dividido por C mais D. Porque, lembrando do exemplo 1, como é que a gente fazia a soma de frações? A gente tinha que ter o quê? A gente tinha que ter o denominador comum entre as duas, certo? A gente acabou de fazer isso, porque o A está dividido por C mais D e o B também está dividido por C mais D, beleza? No exemplo 3, a gente vai discutir um pouco da simplificação, que é o famoso corte, né? Que, para muita gente, é uma coisa assim, incontrolável, que não pode ver algo minimamente igual entre o numerador e o denominador, que já quer sair cortando tudo, mas não é bem assim. Então, aí no exemplo, a gente vai ter A mais B dividido pelo A. E, para uma galera, cortar o A de cima com o A de baixo é super natural e está certo, mas não está. Então, A mais B dividido por A é diferente de B. O que a gente tem que fazer para consertar isso? A gente tem que voltar lá no exemplo 2 e usar aquele artifício de separar os numeradores. Então, separando o numerador aí, eu tenho que A mais B dividido por A é a mesma coisa que A dividido por A mais B dividido por A. O que eu fiz? Eu mantive os denominadores e só separei os numeradores, que foi aquilo que a gente fez no exemplo 2. Então, A dividido por A vai dar 1. B dividido por A é B dividido por A. Então, no final de tudo, a gente vai ter o quê? 1 mais B dividido por A, beleza? O exemplo 4 é o nosso último exemplinho aí dessa parte de frações. E nele a gente vai discutir a comparação entre as frações quanto a quem é maior do que quem, quem é menor do que quem, essa relação entre maior e menor. Então, para muita gente, quando a gente tem a comparação das frações, para muita gente o que importa é o denominador. Ou seja, quanto maior o denominador, maior vai ser a fração. Mas isso nem sempre é verdade. Aí, no nosso caso aí, eu estou comparando 1 quarto com 1 meio. Então, para muita gente, 1 quarto é maior do que meio. Mas isso não é verdade. Por quê? De um jeito bem bobão, assim, vamos usar um exemplo assim dentro do exemplo. Se eu tenho uma laranja e eu vou dividir ela em 4 partes, Se eu dividir essa mesma laranja em 2 partes, o pedaço em que eu dividi por 2 partes, ele é maior do que os pedaços em que eu dividi em 4 partes, certo? Então, quando a gente compara frações de mesmo numerador, quanto maior o denominador, menor será a fração. Então, assim, para a gente consertar isso, a gente só tem que inverter o sinal aí. 1 sobre 2 é maior do que 1 quarto. Caso os numeradores fossem diferentes, aí, no caso, eles são iguais, porque é 1 para os dois. Mas, caso fossem diferentes, como é que a gente faz a comparação? A gente simplesmente divide um número sobre o outro, certo? Então, se eu fizesse 3 quartos e eu fosse comparar com 1 meio, quando eu divido 3 por 4, eu acho 0,75. Quando eu divido 1 por 2, eu acho 0,5. Então, 3 quartos é maior do que 1 sobre 2. Beleza? Terminamos aí a nossa parte de frações. Espero ter conseguido sanar possíveis dúvidas de vocês. E, com isso, a gente continua aqui na parte das operações, que abrange soma, subtração, divisão e multiplicação, certo? Então, aí, no nosso exemplo, a gente vai ter o quê? 4 mais 10, dividido por 5, menos 2, vezes 6. Esse tipo de problema, ele acaba gerando um erro que é extremamente comum. E esse erro, eu culpo a galera do português. Então, galera do português, isso aqui é culpa de vocês, e só a minha opinião importa. Beleza? Então, por que eu digo isso? Porque a gente já está tão habituado a ver tudo da esquerda para a direita, que é natural a pessoa que não saiba começar a fazer a conta da esquerda para a direita e ir seguindo na ordem. Então, um desavisado faria como? 4 mais 10, que vai dar o quê? 14. Esse 14, ele vai juntar com 5 e vai fazer 14 dividido por 5, que vai acabar dando 2,8. E assim vai seguindo. 2,8 menos 2 vai dar 0,8. E isso, ele vai multiplicar por 6, que vai dar 4,8. Certo? Errado, certo? Está totalmente errado isso. E por que isso está errado? Porque nesse tipo de problema, eu tenho que seguir uma ordem de prioridade, certo? Então, se eu tiver parênteses, eu tenho que resolver tudo o que está dentro dos parênteses. Se eu tiver expoentes, eu faço os expoentes logo depois que eu resolver a parte dos parênteses. Se eu tiver a multiplicação e divisão, eu faço isso depois de parênteses e expoentes, mas fazendo o quê? Da esquerda para a direita. E por final, se eu tiver adição e subtração, eu resolvo por último e também da esquerda para a direita como multiplicação e divisão. Certo? Então, voltando no exemplo 1 aí, para a gente consertar o que a gente tinha feito antes, a gente vai ter o quê? 4 mais 10 dividido por 5, menos 2 vezes 6. Então, já olhando assim, a gente já vê que não tem parênteses e nem expoentes. Então, a gente só vai ter divisão, multiplicação, soma e subtração, certo? Então, a gente começa a percorrer o problema da esquerda para a direita. Então, 4 mais, mais não é minha prioridade. Então, a gente segue. 10 dividido, divisão é prioridade. Então, eu tenho que fazer 10 dividido logo pelo número que vem depois. Então, 10 dividido por 5, eu já separo ali para fazer como a minha prioridade, certo? Aí, a gente segue. Menos, menos não é a minha prioridade. Seguimos. 2 vezes, multiplicação é prioridade. Então, eu tenho que fazer 2 vezes o próximo número logo depois, certo? Então, 2 vezes 6, a gente separa para fazer também. Então, depois de a gente ter já feito a ordem das prioridades, o que vai sobrar? 4 mais 10 dividido por 5, 2. Menos 2 vezes 6, 12, certo? Então, no final vai ser 4 mais 2, menos 12. 4 mais 2, 6. Menos 12, menos 6. Beleza? Avançando agora para a parte de radiciação, a gente vai direto para o exemplo mais clássico de todos, que é o quê? Raiz de x². Para muita gente, raiz de x² é simplesmente x, mas isso não é verdade. Raiz de x², isso é igual a módulo de x. Mas o que é módulo de x? Para quem não lembra, módulo de x é x se x for maior do que zero e menos x se x for menor do que zero. A gente vai ver um exemplo sobre isso para deixar as coisas mais claras para quem não conseguiu pegar direto. Aí, no exemplo, a gente tem o quê? Raiz de 8². Raiz de 8², isso vai dar módulo de 8. Como 8 é um número maior do que zero, módulo de 8 é igual a 8, certo? Raiz de menos 5², isso vai dar módulo de menos 5. Como menos 5 é um número menor do que zero, módulo de menos 5 é menos menos 5. Isso vai dar 5, certo? Mas por que a gente usa módulo como resposta da raiz? Porque se a gente for lembrar do conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais, não existe raiz de ordem par para número negativo. Ou seja, a gente não pode ter como resposta um número negativo quando a gente estiver tirando uma raiz de ordem par. O que é ordem par? Se eu estiver tirando uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, ou seja, uma raiz de numeração par. Então, a gente não pode ter uma resposta sendo um número negativo nessa situação, beleza? O exemplo 2 é um exemplo de um erro bastante comum também, e ele consiste em tirar a raiz de uma soma ou de uma subtração. Por quê? Porque a galera acha que a raiz é algo que você pode distribuir entre os elementos da soma ou da subtração. Então, a gente pode dizer que raiz de A mais B é diferente de raiz de A mais raiz de B. Do mesmo jeito, a gente pode dizer que raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é diferente de A mais B. Mas, se a gente estiver falando de uma multiplicação, se eu fizer raiz de A vezes B, a gente pode distribuir a raiz entre os elementos. Então, raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Da mesma forma, se eu tirar raiz de A ao quadrado vezes B ao quadrado, isso é igual a raiz de A ao quadrado vezes raiz de B ao quadrado, que vai dar módulo de A vezes módulo de B, beleza? Então, galera, por hoje é só. Obrigado pela atenção, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem deixar um comentário aí no vídeo que eu respondo, ou se não quiserem deixar um comentário aqui, podem ir lá no Instagram, meu arroba é underline VGLN, ou no Instagram do projeto, que é arroba Projeto Vitrinha Acadêmica, tudo junto. Dúvidas, sugestões, críticas, sempre construtivas, por favor. O que quiserem, a gente entra em contato com vocês, beleza? Até o próximo vídeo. E, por último, mas não menos importante... 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 E, por último, mas não menos importante...